E aí Obrigado, foi muito bom gravar com vocês Como todo mundo, porra Eu não tenho amor não, eu amo muito cara Eu tenho amor também Mas tu pegou no meu cacete ali fora Esse mini cacete Não dá nem gosto pegar Não, você pegou no meu mini Vamos brindar, vamos brindar o que? Eu te lascou Vamos brindar Mano, tá de enrolar o que eu falei de uma vez Eu te lasquei mesmo Não, não, pode não Eu boto mano com sozinho Eu boto mano com sozinho Tá queimando minha mão Não, 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 porra Caralho Eu tomei, porra Caralho, deu ansia Se você não coisar Vai, vai, vai Sabe como é a dose Deixa eu me estudar agora Não, deixa eu não faço Agora a dose é dobrada Pode tomar Eu tomei Eu vi os dois conversando Usaram da estratégia Não, não Não, usou da estratégia Usou da estratégia Bota aqui, bota aqui Vou fazer tudo de novo Aqui, eu vou Não, deixa eu que eu faço Toma, puxa O cara de pulo O cara é só do outro No meu pré-treino Aqui no bar bem, ninguém mexe Viu? Vai aí, Murat Só de raiva, tu vai se fuder agora Ele que cuspirou em mim aqui Ele tá conversando isso não É verdade, ó Quer dizer, ó Eu tô ligado em você, velho Que quiser me fuder, né Olha É, ruim Vocês são ruins Eu comandei E a ansa e voltou Vai, tira Não tem lá na parede Eu tô ligado em tudo, mano Eu tô dozinho Virei, virei, virei Bota aí que eu vou tomar essa porra A Inertinho tá me aguentando Aqui, ó Continua nesse, então Continua nesse Esse aqui tá cheio, caralho Não, tá cheio porra nenhuma Pode botar dose mais, viu, Toc? Oi, Marroia, o negócio é isso Se lascar agora Marroia, vai te dar banhinho Que banhinho, vai te dar banhinho Que banhinho, vai te dar banhinho agora Bota a máscara de fora, ó Tá passando mal? Que mal, meu, que bebida Como você tá se sentindo? Ele tá poupilando Ele tá poupilando Ele tá poupilando Mas é, deu ânsia na onda A supernova vai dar e volta Pra que eu tô dominhando Tá poupilando, tá poupilando Olha os dois, como é que tá Vamos dar uma maraçona daqui a pouco, hein O Dona vai pro óculos do rato Passar um treino Tá poupilando Não deu um empalho Não deu um empalho Eu tenho um empalho Eu tenho um empalho Eu tenho um empalho Eu tenho um empalho O Toguro ficou revoltado Porque jogaram fora o pré-treino dele Pré-treino até nas paredes Aí tocou na ferida, né, Tobi? Ninguém mexeu Boca água, Toguro Gosto que tá muito saco Fiquei injuriado, pai Jogou dose de pré-treino Não, porque tem isso Não dá nem dinheiro Ah, nem nada Nossa, o vindo com a mão do pessoal Olha, você não tá pinicando, não? O que ele jogou, Nini Tá tudo pinicando no braço E a porfa tá assim, ó A porfa é que elas trabalham do sexo, cara Isso aqui é coisa de dinheiro Não, se eu depois eu dei Vai um empalho Vai um empalho Vai ficar só Vem pôr aqui, cara Basta Olha, cara, Vem Pomei um um empalho de cora Vou pegar um empalho de cora Boa Bora Vou pegar um empalho de cora Vou ter uma empalho de cora Vou ter uma empalho desse vídeo E nem foi aqui esse ainda, ó Cara, esse foi de relato tá pinicando Esse negócio da rola De quando a gente tá pinicando também aqui, ó Quero ter um empalho Não tem que pegar a pele Quero ter um empalho Tem que pegar o meu braço Pra pegar alguém Você já foi melhor, pô. Vai, Muralha. Você já foi melhor, pô. Vocês gostam de faltar. Eu tô lascado a cachaça, cara. Tu já foi melhor, pô. Oi, Fevercê, você tá sentindo? É melhor assim. É melhor assim, pô. Caralho, tu não é nordestino, pô. Caralho, tu tomou porrada, pô. Vou dar uma pisa em tu depois do treino, tu vai ver, cara. Tá piso no dó, né? Nojo. É, tá vomitando. Eu não posso ir comer, pô. Dois dias. E eu? Eu vou dar uma pisa em tu. Ai, de medo. Vou pegar tudo pela própria. Calma, calma, calma. Tão ameaçando. Eita, pô. Agora eu vou ter uma pisa. Cadê o Feverhote aqui? Qual é? É, sem cuspir, vai ser bancada. Não, não, não cospe não, viado. O golpe do outro. O que que tá acontecendo aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? Ei, o que que tá acontecendo? Meu velho é verde. Cadê o Imbô? Segue o Imbô por aqui. Eu não quero ganhar o poço de bote. O Imbô tomou sem recabar. Não vi tudo tomando não. Tu não viu? Tá gravado, meu irmão. Então, porque não tem porra nenhuma nas coisas. Tu é foda, hein? O Imbô tá bem lá. Vai negar? Boa. Sai daí, meu irmão. Eu vou matar todo mundo. Eu comi rabadura quando eu comei isso aí. Gostei de ver. Bota aquela pinta aí passando. Eu abri meus dentes. Tem leite? Tem leite pra mim. Basta de um leite. Basta de uma caixa de leite. Corta. Corta. Eu tenho. Vai clicar a gente Podcast. Fala clica do leite. Toma lá, pai. Aqui. Não é. Tem que cumprir. Tem que tomar, pai? Gente da filha. Ó, vai cuspir não, hein? Vá cuspir não, hein? Vai cuspir? Engole tudo mesmo, tu é fuleiro, engole tudo, meu irmão. Nossa, bíceps. Vai, Bu, você também, treinar pra gastar. Tô de boa, mano, tô de... Tô de boa, cara. Mentira. Eu quero o melhor treino. Eu quero o melhor treino. Puta. Não, não, cacete. Não, não, outra. Não, puta. Não, caralho. É lógico, eu sou bruto. Ei, vou pedir pra a menina limpar ali, senão vai... Ah, cadê lá? Amor, você tá pintando. Cadê a menina pra limpar? Leite! Acabou a... Tem que engrenar o primeiro leite. Leite, pai. É, tem que engrenar. Tem que engrenar. Tô suando. Vou pegar o leite pra ali e vou pedir pra a menina ruim. Não, filhão. Leite pra viver. Tá, tô meio que saiu no saio. Só filmando. Tá aí, de boa. E eu tô passando por um. Mas eu fui mais forte, cê viu, mano? Aí os comprimidos que cê... Cê jogou ali no leite. Bada com isso. Ei, ó, fui maluco. Tô mais forte nascado. Deu de doido. Tem que treinar agora. Desdrovou, né? Desdrovou. É, né? Legal, champanhe? Vamos tentar, né, mano? Vamos tentar me vomitar do caralho. Também. Melhor vomitar, né, não? Tô me coçando aqui, coçeta. Tô me coçando aqui, coçeta. Tô me coçando. Tô me coçando. Tô me coçando. Ai, 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 ai. Ah! 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 Não é patrugilha? É eu. É você que tá gemendo. Tá batendo errado, viu? Tá batendo errado. Eu tô me coçando mesmo. Eu tô me coçando mesmo. Eu tô me coçando mesmo. Eu tô me coçando. Eu tô me coçando. Tá sentindo o quê? Tá sentindo o quê? Aham, eu vi. Você é um bobo que tá do que pegar. E é? Representou. Não é assim, né? Não. Representou. Representou. Cuspiu na cara do outro. Não, vai. Fala a verdade. Só a voz. Fala a verdade. Tu tava programando ali, boy. Tu tava programando ali pra fazer essa batifaria, boy. Parece que eu não veio pra vodka. Já deixou muito louco. Tô chifado, mano. Certo. E agora treinar, pobre louco. Finalizar. Finalizar. Então, família Izzy, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos deixar eles aí, né? Ver se vai treinar. Não sei. Tá muito louco. Ali não sabe o que tá fazendo. Deixa o like, se inscreve no canal e marcha. Tchau. Tchau, tchau.